Olá pessoal, tudo bom com vocês? Essa é a nossa aula número 4, dando continuação ao nosso conteúdo de banco de dados biológicos, discutindo nessa aula alguns outros bancos, como por exemplo, Keg, Uniprot, explorando um pouco melhor eles do que na aula de dados biológicos. Bom, como acessar? Vamos começar pelo Uniprot. O que é Uniprot? Como a gente já disse na aula anterior, é um banco de dados de proteína e ele tem um diferencial importante dos outros bancos. Tem uma sessão no banco onde ele é curado manualmente. O que isso quer dizer? Que existem colaboradores de diversas partes do mundo, onde esses colaboradores revisam o conteúdo daquela área do banco e verificam a veracidade daquele conteúdo. Então, eles fazem uma anotação daquele conteúdo, uma curadoria daquele conteúdo. Como acessar Uniprot? A forma mais fácil é você ir no Google e colocar Uniprot. Mas a URL deles é bem simples, é uniprot.org Bom, a gente acessou na aula de banco, mas não exploramos muito o Uniprot. A ideia dessa aula é dar uma explorada melhor nesse banco de dados, que é muito importante na área de proteína. Quando você vai trabalhar com proteína, principalmente, pela característica de ser um banco curado, de ter uma parte curada manualmente. Bom, basicamente, ele é subdividido em algumas áreas, vamos dizer assim. Uma área é o Uniprot KB, a outra é o Unipark, você tem o Uniref, proteomas, sistemas de anotação e, por fim, dados de suporte. Ele coloca aqui onde você pode também fazer busca nessas áreas. Bom, o que normalmente se utiliza? Se utiliza o Uniprot KB, que é a obovidade de anotação de proteína, por ter essa parte de anotado e revisar, de revisão manual, que é um subbanco chamado Suisprote. Vocês podem ver aqui, ele até avisa aqui, que é curado manualmente, curado e revisado manualmente. Bom, a outra, o outro subbanco, porque uma pergunta é, tá ok, Felipe, uma parte desse banco ele é anotado manualmente, profissionais vão lá e verificam esse conteúdo ok, bacana, mas e a parte que não é anotada, o que eles fazem? A parte que não é anotada, na verdade, o fluxo de dados desse banco é da seguinte forma, toda proteína nova, toda anotação, de uma forma de praxe, ela entra no Tramble, que é esse segundo subbanco aqui do Uniprot. Esse subbanco, ele já diz aqui, que ele tem conteúdo anotado automaticamente e não revisado. Após, de tempo em tempo, esses colaboradores, eles verificam esse conteúdo do Tramble, revisam ele e daí esse conteúdo é migrado para o outro subbanco que é o Suisprote. Aí sim, ele passa a ser uma proteína anotada manualmente e revisada. Vocês podem observar, pela diferença da quantidade de proteínas, a dificuldade que deve ser e o trabalho que esses curadores têm para confirmar e verificar essas proteínas. Então, você tem, por exemplo, no Tramble, 85 milhões de proteínas, enquanto no Suisprote você tem 554 mil revisadas. Então, a diferença é muito grande. Mas o que isso traz de ganho para a gente? Isso traz o seguinte, é o seguinte ponto que é importante nisso aqui. Quando você precisa lidar com proteína, identificar proteínas ou verificar a função de proteína de alguma forma mais rígida, vamos dizer assim, mais confiável, o Suisprote é uma excelente opção para esse tipo de tarefa. Então, esse banco é importantíssimo por esse aspecto. Ele tem proteínas realizadas manualmente. Bom, como fazer qualquer busca nele? Inicialmente, aqui na barra do topo, você pode marcar o Uniprot e colocar um termo qualquer. Vamos supor, HSP70. Ele vai buscar HSP70 no Suisprote e no Tramble. Vai te trazer aqui. Você pode, inclusive, filtrar por revisadas e não revisadas. Nesse caso aqui, vamos usar suas revisadas. Vou filtrar aqui por revisada. E aqui você tem todas as revisadas. Bom, você pode também filtrar por organismo. Então, você pode procurar, por exemplo, HSP70 de ratos ou de outros organismos. Então, vamos pegar apenas de humano, por exemplo. Então, vamos só clicar aqui. Você aplica o filtro de humano. A partir daí, você pode ter outros subfiltros e, enfim, ele te ajuda nisso. E ele gera essa tabela aqui. Ok, Felipe. Essa tabela é importante. Essa tabela é bacana. Tem dados... Tem todos os dados dessa bucha. Mas o que você pode... O que eu posso extrair dessa tabela? Primeiro, o Uniprot tem uma interface bem fácil de você lidar. Então, por exemplo, você pode incluir novas colunas nessa tabela. Então, você tem uma série de dados dessas HSP70. E vamos supor, eu vou incluir geneontologes. Que, mais para frente, a gente vai descobrir o que é um geneontolog, etc. Eu vou incluir geneontologes IDs. Eu vou incluir taxonomic lineages. E eu vou incluir informações do PDB. Que é o banco de dados de proteína. A partir daí, vocês vão ver que eles vão incluir essas outras colunas. E te dar todas essas informações aqui. Mas observem que essa coluna, ou essa tabela, ela ficou muito grande, muito extensa. Porque, óbvio, você tem uma quantidade maior de colunas. Então, é difícil de você trabalhar aqui. Seria melhor você exportar para o Excel, por exemplo. Nesse caso, você pode fazer o download dessa tabela. Como realizar o download? Tem um botão aqui em cima. Download. Você vai clicar. E ele vai ter a opção Download All. Seria para baixar toda a tabela com todos os registros. A partir daqui, você pode dizer em que formato você quer. Eu vou colocar em Excel. Sem comprimir. E vou dar um Go. A partir daí, eu posso baixar. Ele vai abrir aqui o Excel para mim. E ele já vai, de uma forma muito fácil, trazer para você essa tabela no Excel. Com todos os dados. Onde você pode aplicar filtros e procurar o que você precisa. Bom, qual seria uma outra vantagem de utilizar esse banco? Vamos supor que realmente você tem interesse nessa HSP70 do mano. Então, eu vou dar um... Clicar aqui no Entry. Que seria o ID dessa proteína. E a partir daqui, você tem toda a anotação dessa proteína. Então, você tem, por exemplo, a pontuação dessa proteína. Ou dessa anotação. Ou seja, se ela está bem anotada ou não tão bem anotada assim. Você tem o organismo. Você tem o gênio. O gene name dela. A description dessa proteína. A função dessa proteína descrita aqui. Caso você queira... Ela já tem links para o PubMed que a gente viu na aula anterior. Onde você tem as referências para os artigos que identificaram a função dessa proteína. Ou que utilizar essa proteína com essa função. Enfim. O texto varia. A partir daqui, você tem termo goal de molecular function. Termo goal de biological process. Ou processo biológico. Enfim. Keywords. Enzima e pathways. Databases. Enfim. Você tem uma série. Taxonomic lineage. Seria toda a linha do tempo. A linha do tempo taxonômica. Até chegar nessa espécie. Dessa proteína. Eu queria mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui. Bacana. Ele faz o link. O Swissprod. E o Uniprot também. O Uniprot como todo. Ele faz uma coisa bacana. Que é cross-referência. O que é isso? Ou cross-reference. Ou referência cruzada. Referência cruzada. Seria uma integração. De outros bancos de dados. Com o Uniprot. Então. Por exemplo. Você tem o Pride. Que é um banco de dados. De proteômica. E você tem esse ID. Aqui do Pride. Quando você clica nele. Eu vou abrir uma nova tab. Vocês vão ver. Que ele vai me levar. Direto. Para informações. Do Pride. Sobre essa proteína. Então. Você tem diversos outros bancos. Integrados com o Uniprot. Afim de. De promover a você. Uma melhor avaliação. Daquela proteína. Ou uma integração melhor. Com o que você está buscando. Então. Você tem dados de estrutura. Aqui. Outros. Outras. Referências cruzadas. Dados de filogenômica. De família. Aqui. O Interpro. Por exemplo. Que é um outro banco de dados. Um outro. Um outro banco de dados. De proteína. Você tem. Os IDs dele. Você pode. Clicar. Ele já vai te levar. Para a informação. Sobre aquela proteína. Em outro banco de dados. Então. Isso é importantíssimo. Para integrar. Todo o banco de dados. Então. Vocês podem perceber aqui. Que a. Tem uma. Uma variedade. Muito grande. De informação. De informações. Perdão. Sobre a mesma proteína. No Uniprot. Além disso tudo. Qual é. A. A principal. Eu acho que. Seria. A maior cartada. Do Uniprot. E é uma. Uma tendência. Na área de. Ciência. E de dados. Como um todo. Todo esse banco de dados. Ele é público. Então. Você consegue baixar. Todas essas sequências. Ou todas essas informações. Do Uniprot. Como é que eu faço isso. Felipe. Se vocês vierem. No início. Lá no Uniprot. Ele tem uma opção aqui. Core Data. Seria. Seriam os dados. Do Uniprot. A partir daqui. Você observa. Que você tem. Todos os dados. Tá. Como a gente viu lá no início. Então. Você poderia. Baixar. Ele. A tabela. Ou analisar a tabela. Toda por aqui. Um outro ponto. É. Se você. Deixa eu colocar aqui. No Google. Que é mais rápido. Switch prot. Uniprot. Uniprot. Bem difícil. Uniprot.org. Barra download. Enfim. A partir daqui. Você consegue ter acesso. A todos os dados. Do Uniprot. Então. Por exemplo. Você pode baixar. O arquivo. Fasta. Com todas as sequências. Do Switch prot. Você pode baixar. Um arquivo. Fasta. Com todas as sequências. Do Tramble. Ou um XML. Ou uma. Anotação. As tracks. De anotação. Enfim. Você pode baixar. Todos esses dados. E eles são open. Totalmente gratuitos. Onde você pode baixar. E utilizar. Em diversas análises. Que a gente vai ver aí. No futuro do curso. Então. Esse é um banco de dados. Chave. Para se trabalhar. Com proteína. Um outro ponto. Também interessante. Do uniprótico. É que ele permite. Você. Buscar. Sequências. A partir. Do. Buscar. Proteínas. A partir da sequência. Nucleotídica. Daquela proteína. Então. A gente vai discutir. Na próxima. Na próxima aula. Sobre. Alinhamento. Alinhamento. Então. Você vai entender. Como ele faz isso. Mas. Vou pegar aqui. Uma sequência. Qualquer. Pegar aqui. Essa aqui. Por exemplo. Vou baixar. O fasta dela. Dar um. Control C aqui. E como é que eu vou. Vamos supor que você já tivesse essa sequência. Que você encontrou ela de alguma forma. E queria descobrir o que é que ela é. Então. Se você vir aqui. Em. Alignment. Ou em blast. Se é melhor em blast. Alignment. Seria se você quiser se alinhar. Já as duas sequências. Ou mais. Você pode dizer. Qual banco. Você quer que ele procure. Tem alguns. Alguns parâmetros. Aqui. Que a gente vai ver. Na próxima. Na próxima aula. De alinhar. Que é a aula de alinhamento. E dá um run. A partir daí. Ele vai. Fazer a música. Nesse. No. No. No Uniprot. KB. No Swissprot. E ele vai te retornar. Justamente. As sequências. Que mais se parecem. Com aquela que você procurou. Por exemplo. A gente pegou lá. Proteína A6. Que era essa aqui. E ela tem uma identidade. De 100%. E justamente. Foi essa que a gente. Pegou lá. A sequência. Então. A partir daqui. Você já encontrou. A proteína. Baseado. Na sequência dela. E não. No nome. Ou no ID. O que é que seja. Então. É uma outra utilidade. Um outro ponto bacana. Também. Do Uniprot. É que você consegue. Fazer. Buscas. A partir de IDs. Então. Se você tiver. O ID. Da proteína. Apenas. Tem uma série de IDs. Vamos supor. P31946. Que é o exemplo. Que ele dá aqui. P31946. Você pode dizer. O que é. O que é. Esse ID. Então. Ele é um Uniprot. KB. Mas ele poderia ser. Por exemplo. Um Jim Bank. Então. Você poderia pegar o Jim Bank. E tentar buscar. A ID do Jim Bank. No Uniprot. Ele faz esse parse. Ele faz essa. Essa transformação. De um ID. Para outro. Porque ele tem a integração. Com todos esses bancos. Então. É bem bacana. Ele. Em relação. A crociferência. Observe. Que aqui. Ele já me trouxe. Essa proteína. Que eu busquei. Toda. Toda a informação dela. Se você clicar aqui. No entre. Ele já vai abrir. O. 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 aqui do lado, ou seja, algumas notícias. E aqui embaixo ele tem todo um tutorial de como começar a usar o Uniprot. Você pode, inclusive, se você preferir, assistir o canal do YouTube dele. Eles têm um canal do YouTube, onde vocês conseguem navegar e aprender a utilizar o Uniprot. Então, esse é o canal do YouTube deles. Vocês podem ver aqui em vídeos, vocês vão ver uma série de vídeos de como utilizar o Uniprot. São vídeos curtinhos, mas que já tiram uma gama de dúvidas muito grande sobre o Uniprot. E... Além do YouTube, ele também tem algumas informações com as estatísticas dele. Você pode ver dados sobre o Uniprot e o Suisprot. Deixa eu pegar aqui o mais recente, que é de 10 de maio de 2017. Então, você tem uma série de gráficos e estatísticas aqui sobre o banco de dados dele. O que também é bem bacana. Ok? Bom... Um outro banco de dados que é muito utilizado é o PDB. Ele tem uma... De proteína, tá? Ele tem um URL mais diferente, que é RCSB. Seria o instituto deles lá e tal. É um consórcio. E o que é o PDB? O PDB é um banco de dados de proteína. Só que ele tem um foco mais estrutural dessas proteínas. Então, o Uniprot, ele já facilita pra você, porque ele tem integração das proteínas com o PDB, por exemplo. Então, você consegue, do Uniprot, sair de uma proteína do Uniprot e ir pro PDB. Observem que ele também tem canal do YouTube. Vocês podem assistir e acompanhar os vídeos e informações sobre o PDB no canal deles. É bem bacana o canal. Eles trazem algumas entrevistas e o como utilizar o PDB. Aqui, por exemplo, um exemplo, uma sessão de leitura de data science, do curso de data science e biologia estrutural do PDB. Então, é bem bacana. Eles têm uma série de dados e informações bem legais sobre o banco. Mas, vamos buscar aqui. Eu vou procurar um HSP 70, pra não variar muito, do Uniprot. E vocês vão observar que ele vai me trazer diversas proteínas. Então, eu vou filtrar aqui também sobre Homo sapiens. Seria o Human, do Uniprot. Somente Homo sapiens. E eu vou filtrar também por HSP 70, que é o que a gente procurou lá. A partir daqui, você pode ter a informação da proteína. Deixa eu abrir aqui. Da estrutura dela. E a informação da literatura. Ou seja, aqui é um artigo já linkado com o PubMed. Vocês podem realizar essa busca lá. Toda a integração do PDB estrutural com a Uniprot, Uniprot KB. Então, você tem todas as informações estruturais dessa proteína. Ele é um banco literalmente estrutural. E você tem a visão 3D dessa proteína. Então, no PDB, você consegue visualizar essa proteína 3D. Como vocês podem ver aqui. E, ao clicar nela, ela te dá algumas informações. Que seriam as informações do que é aquele trecho. Ou seja, qual é o aminoácido daquela proteína naquela região. Por exemplo, eu quero saber dessa. Ele é um THR. Aqui é uma alanina. E assim por diante. Aqui ao lado, você tem um display de opções. Onde você pode alterar, por exemplo, a montagem dessa proteína. Dessa estrutura, desculpa. O modelo. A simetria. A interação dela. O estilo. Então, você pode... Aqui está um estilo cartoon. Você pode botar um estilo surface. Um estilo backbone, por exemplo. Licólise. E assim por diante. Você pode mostrar as ligantes. E ele tem a descrição aqui ao lado do que é. Então, por exemplo. Você pode mudar o estilo da ligação. Então, botar chase. Ou space fill. Ou ball and trick. And stick. Ok? E a qualidade. Você pode botar uma qualidade de low, médio ou high. Vou colocar o high. E vocês vão perceber a diferença. Dá para também mostrar hidrogênio, como ele está mostrando aqui. Water. Seria as moléculas de água. Os íons. E os clash. Mostra em full screen. Então, você tem uma série de informações sobre a proteína. Sobre a estrutura daquela proteína. Então, é muito bacana esse box de dados é ponto estrutural. E você pode fazer o download dessa estrutura, dos arquivos dessa estrutura e assim por diante. Ele é um banco basicamente estrutural de proteína. Por fim, eu vou mostrar um banco de dados especializado, que é o LashDB, por exemplo. O que é o LashDB? O LashDB é um banco de dados genômico sobre Lashmania, até agora brasileiros. Então, ele também segue a mesma ideia de integrar diversos bancos com a anotação. Então, ele também é totalmente aberto. Vocês podem realizar o download do banco inteiro, se quiser. Tem a citação aqui embaixo, enfim. E você pode realizar buscas. Por exemplo, eu vou buscar HSP 70. Para não variar muito. Nesse caso, ele me trouxe dois registros da HSP 70 nesse genoma. Eu vou pegar aqui esse primeiro registro do cromossomo 28. Você tem uma série de informações sobre esse gene na Lashmania. Então, você tem informações genômicas, você pode fazer o download dessa sequência em pasta. Você tem os termos Go, a referência cruzada com outros bancos de dados. Referências de anotação. E, por fim, publicações sobre esse gene HSP 70. A partir daqui, você tem o genome browser, que é uma forma de visualizar essa proteína no genoma. E, por fim, a sequência dessa proteína no genoma. Aqui, você tem a forma que foi validada essa proteína. Ou seja, como foi validada essa proteína. Essa daqui, ela foi revisada utilizando o transcrito de RNA e ela teve 1.272 reads. Ou seja, ele teve uma taxa de validação alta. O que garante que essa proteína estava sendo expressa na Lashmania brasileense. Ou naquele RNA que eles utilizaram para validar esse banco. Tem algumas outras ferramentas aqui, como o BLAST também. Onde você pode buscar informações direto da sequência de nucleotidas. Para buscar informações sobre aquela sequência na Brasilienses. Ou em outra espécie que eles tenham anotado. Você tem uma community, que é um fórum. Onde você tem uma comunidade para se discutir dados, tirar dúvidas, enfim. E aqui, algumas informações sobre o banco. Ele é um banco especializado em um organismo que é a Lashmania. Atualmente com a Lashmania brasileenses. Mas está aí um banco de dados especializado. Bom, é isso pessoal. A aula de hoje seriam esses três bancos. Para vocês terem uma noção maior. De uma base maior de onde buscar essas informações. Na próxima aula nós vamos discutir. Começar as discussões sobre alinhamento. Então, vamos falar um pouco sobre alinhamento local, global. Alguns algoritmos. E afundo em relação aos algoritmos. Mostrar no terminal como é que funciona. Ao longo das próximas aulas. Mas a partir da próxima aula. A gente vai começar a abordar alinhamento. Ok? Até mais. Fui.